Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar de uma garota que fez um vídeo no TikTok dizendo que fez 200 dólares em duas horas de live no TikTok, não sei o que lá, e que tá impressionada com isso e que não nasceu pra trabalhar CLT e coisa e tal. E aí o pessoal da esquerda tá criticando pra caramba, não sei o que lá. O graçado é isso. Tanto o pessoal da esquerda quanto o pessoal da direita tão criticando ela, né? O pessoal da esquerda, porque não, como assim desfazer da CLT? Fica falando, fazendo um pouco da CLT, a CLT é muito importante, não sei o que lá. E o pessoal da direita dizendo, não, porque ela é uma... Tá desvirtuando a internet, fazendo coisa, homem não consegue fazer isso, não sei o que lá. Não é besteira dos dois lados. O importante dessa história é isso. De fato, a economia está mudando. A relação entre as pessoas, a relação econômica entre as pessoas está mudando com a internet. E por isso, os modelos econômicos esquerdistas ficaram ultrapassados. É isso que o pessoal não entende. Nunca mais a esquerda vai conseguir colar as pautas dele de sindicalismo, de importância de CLT, que CLT dá direitos e não sei o que lá. Simplesmente porque as pessoas percebem o óbvio. CLT é atraso de vida, não serve para nada. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não conheço essa moça aqui e ela estava fazendo o que se chama de live de NPC. O que é live de NPC? No TikTok, as pessoas podem dar gorjeta, dar dinheirinho. É uma frutinha, um milho, um negócio assim, um presentinho para a pessoa. Isso é dinheiro, no final das contas isso vale dinheiro. É uma merrequinha, é pouca coisa, mas juntando um monte de gente fazendo isso, a pessoa ganha dinheiro com isso daí. É uma besteira? É. O pessoal que fica fazendo isso, fica vendo menina fazer isso, é porque a menina é bonita e coisa e tal, está fazendo a live. É por isso mesmo, essa coisa é essa mesmo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem, agora todo mundo está mostrando o corpo dela, não está fazendo nada, está fazendo uma brincadeira lá com o pessoal, né? Essas lives de NPC parece que ficaram famosas no TikTok, né? Muita gente fazendo isso e ganhando dinheiro com isso. E a moça ficou chocada aqui porque ela fez essa live, ficou duas horas fazendo a live de NPC no TikTok, e aí teve lá, mostra aqui as visualizações dela, quanto é que teve, coisa e tal, ela falando da coisa toda. E no final que ela ganhou 233 dólares com essa live que ela fez lá no TikTok, né? E o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Ela ganhou dinheiro dela, ninguém foi forçado a ver a live dela. Ah, mas eu acho um absurdo ela ficar fazendo essa live, não sei o que lá, é a decadência da civilização ocidental. Ah, porra, para com isso, você foi obrigado a ver a live dela? Você viu se você quis. Quem viu, viu porque quis. Quem não viu, quem não queria ver, é só não ver, né? Ou então vem e não dá dinheiro. Ninguém é obrigado a doar o negócio lá, mandar as coisinhas pra ela lá. Manda quem quer. Isso é o supra-assumo da liberdade. É o que eu falo pra vocês, a internet é um meio essencialmente libertário, essencialmente anárquico. As pessoas fazem as coisas se elas quiserem, elas não precisam assistir ninguém. Você tá vendo o meu vídeo aqui, você sabe, quando você viu esse vídeo, provavelmente você viu um anúnciozinho no início dele, alguma coisa assim. E você sabe que cada vez que você assiste esse anúncio, eu ganho uma merrequinha lá, é um 0,0 alguma coisa de centavo. Mas juntando todo mundo que assiste os meus vídeos, eu consigo fazer minha vida aqui, todo mês aqui no YouTube, né? Assim como eu, um monte de gente. Esse dinheiro, tem alguma coisa de errado com isso? Não, não tem nada de errado. Se você não quiser ver meus vídeos, você não vê. Se você quiser pular o comercial, você pode pular o comercial no YouTube. De vez em quando não pode, eu não sei como é que funciona esse algoritmo. Mas geralmente você pode pular o comercial depois dos primeiros 5 segundos, alguma coisa assim. Então é isso daí, cada um assiste o que quiser, vê o que quiser, e no final das contas as coisas funcionam. E não é só no YouTube, não é só no TikTok, não é só em coisas de influência. Tem uma série de trabalhos que você pode fazer agora, que você trabalha por demanda, né? Entregas, Uber, enfim, esse tipo de coisa você pode fazer, você pode trabalhar dessa forma. E cara, se a pessoa trabalhar direitinho, for ali animada e coisa e tal, consegue fazer uma boa grana. No final das contas, se você fizer a coisa direitinho, você ganha dinheiro com isso. E é isso que deixa o pessoal da esquerda preocupado. Porque o pessoal da esquerda fica com esse negócio de... Não, como é que pode? A CLT dá direitos. Você só tem direitos porque o governo garante o seu direito. Quando o cara esquece, o governo não ajuda em nada. O governo só atrapalha. O que ajuda, o que a pessoa faz bem, é quando uma pessoa faz com a outra diretamente de forma voluntária. Cada um compra, vende, faz negócio com quem quiser de forma voluntária. Toda vez que você tem uma relação econômica voluntária entre duas pessoas, ambos os lados estão ganhando. Porque para pra pensar... Quando você faz uma troca voluntária, você tá trocando aquilo que você tem, talvez o seu dinheiro, por comprar algum produto de alguém, alguma coisa assim. Por quê? Porque você valoriza mais o produto do que o dinheiro que tá na sua mão. Por isso que você fez a troca. E do outro lado, da mesma forma, a pessoa que te vendeu o produto, valoriza mais o seu dinheiro do que o produto que ela tá te vendendo. Então, no final da transação voluntária, os dois lados saíram ganhando. É isso que gera valor na sociedade. Quanto mais as pessoas trocam coisas de forma voluntária entre si, mais todo mundo ganha riqueza. Todo mundo se enriquece numa sociedade, né? Ao contrário, as relações obrigatórias, as relações forçadas, o governo obrigando você a fazer uma coisa ou outra, isso tira valor da sociedade. Por quê? Porque se tem um lado tendo que forçar o outro, é porque essa coisa não é boa pro outro lado. Então, tá sendo destruído o valor aí. Tipicamente, em qualquer lei, só é bom para o Estado, não é bom pra nenhuma das partes, no final das contas. Então, o bacana dessa economia moderna é isso, né? As pessoas estão aprendendo, principalmente o pessoal da esquerda, tá aprendendo que o bom é livre mercado. O bom é você fazer negócio de forma livre, né? E o pessoal da direita que tá reclamando que a menina tá fazendo um trabalho, não sei o que lá, e tá se expondo na internet, coisa e tal. Olha só, esse tipo de vídeo de NPC, até onde eu sei, não expõe tanta coisa assim da pessoa. E eu concordo que os pais têm que ficar de olho nisso daí, pra não deixar as meninas e meninos exagerarem nesse tipo de coisa. Mas fora isso, meu amigo, não tem nada de errado. A pessoa tá fazendo ali, assiste quem quer, quem não quer assistir, não assiste. Não tem nada de errado nessa história. Parabéns a menina por tá aprendendo a lição mais valiosa de toda. Eu não nasci pra trabalhar CLT. Ninguém nasceu. CLT só ajuda governo. Só sindicalista e governo que ganham dinheiro com CLT. Nem empresa, nem empregado ganha nada com a CLT. A CLT atrapalha todo mundo, atrapalha o empregador, atrapalha o empregado, atrapalha o mundo inteiro. Só governo ganha com a CLT. CLT não te protege de nada. A pessoa, ah, não, mas a CLT tem proteções. Proteção de quê, meu amigo? Você acha que se o patrão não tiver que te mandar embora, não vai te mandar embora porque se é CLT? É o contrário. É preciso, provavelmente a primeira pessoa a ser mandada embora é o pessoal CLT, porque é o pessoal que tem mais encargo em cima, tem mais problema em cima. É o primeiro que é mandado embora quando a empresa está passando dificuldade no final das contas. Então não tem essa, não. CLT não protege ninguém de nada. CLT é só imposto que o empregado paga, tá? Nem é o empregador que paga esse imposto, não. Quem paga o custo da CLT é empregado. E se você quer ver mais detalhes sobre isso, tem um vídeo meu lá no canal Anto Capsu Clássico em que eu faço esses questionamentos sobre a CLT. Sem governo, quem vai proteger os trabalhadores, né? Eu faço isso lá no Anto Capsu Clássico para ver se eu consigo deixar o link. Eu nunca lembro de deixar o link. Eu falo essas coisas que eu vou deixar o link e esqueço. Mas eu vou tentar dessa vez acertar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.